Item de número 1, processo 48500-005137-2016, dígito 11. Reajuste tarifário anual de 2017 da Rio Grande Energia SA, RGE, a vigorar a partir de 19 de junho de 2017. Diretor-relator, doutor José Jurosa Júnior. RGE é concessionário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 1,5 milhão de unidade consumidora, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento da ordem de 3,2 bilhões. E no processo tarifário de 2016, as tarifas da RGE foram, em média, reajustadas em menos 7,51%, sendo menos 8,21 para os consumidores em alta tensão e menos 7,03 para os de baixa tensão, conforme consta na resolução homologatória 2082. E a SGT, por meio da nota técnica 166, de 9 de junho de 2017, consolidou o cálculo do reajuste 17 da RGE. Em 8 de junho de 2017, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho Consumidor da RGE, as planilhas finais do cálculo da RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou as revisões do submódulo 3.1, 8.2, 10.2 do PRORET, é o relatório. Procuradoria. Os itens 1 a 3 tratam de reajustes tarifários de distribuidores de energia, estando em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual da RGE conduz a efeito médio nas tarifas, a ser percebido do consumidor, de 5%, 103,81 em média para os de baixa e alta tensão e de 5,77 em média para os de baixa tensão, desculpe, conforme a tabela 1. E esse efeito médio de 5% decói do reajuste dos custos da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio de 2,37, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para a compensação de 12 meses subsequentes, levando à redução de 1,21 no atual reajuste e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2016, que vigoraram até a dada o reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma avaliação tarifária de 1,43%, conforme o gráfico 1, que mostra de uma forma mais simples de observar, que basicamente os custos da transmissão foram a mola messa desse aumento. E também o efeito tanto do componente financeiro e das retiradas dos financeiros anteriores. E a tabela 2 mostra os itens de custos de forma estratificada. E, no caso, os custos da parcela A, que representam 75,45% dos custos da concessionária, o incremento desse custo representou 2,17% pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. E o valor total dos encargos setoriais reduziu em menos 18,71% em relação, em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo ao efeito tarifário médio de menos 4,01. Destaque-se a redução do orçamento da CDE ao uso, decorrendo da aprovação de cotas anuais da CDE, para o ano de 2017, conforme a resolução homologatória de 2.204, de 17, que contribuiu para um efeito médio de 2,08, e a redução dos encargos do serviço sistema de energia de reserva, que corresponderam à avaliação do efeito médio de menos 1,17% no atual reajuste da concessionária. O valor dos custos da transmissão teve uma avaliação positiva de 111,44% em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo a um efeito médio de 5,67. Ressalta que foi feita uma estimativa de encargos de custo ou de uso da rede base e fronteira, proporcional aos encargos calculados na aplicação da tarifa vigente e uma previsão de encargo a partir de julho de 2017, até dados do próximo processo tarifário, contemplando o efeito do aumento da TUSTE-RB e da TUSTE-FR, que ocorrerá em julho de 2017, em fase da decisão judicial liminar e zarada em 10,417, e por não conhecer ex-ante quais associados, a BRAF, a Abrevidro e a BRAF, integração, a SGT recalculou os valores das tarifas de previsão constante do anexo 1 da Resolução 762, a fim de ajustá-lo à determinação judicial e possibilitar a exclusão do componente de remuneração dos processos tarifários das respectivas concessionárias de distribuição. Esse custo de compra de energia sofreu uma variação positiva de 1,07 em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução tarifária de 0,52. E o gráfico 2 apresenta o efeito da modalidade de compra de energia. Então, aí temos os valores, as compras que foram positivas e as negativas. E o custo da parcela B apresenta 24,55% dos custos da condicionária e o seu incremento correspondeu a 0,2% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E para a atualização da parcela B, considerou-se uma variação acumulada em abril de 16 a margem de 17, do IGP-M de 1,57, subtraída do fator X de 0,78%. E no cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T, definidos na última revisão tarifária de 1,27 e 0. Respectivamente, já o componente Q do fator X, aplicado à atualização da parcela B, calculado conforme a metodologia definida no submódulo 2,5 do PRORET, foi de menos 0,49. E os gráficos 3 e 4 apresentaram a participação em cada segmento do custo da receita distribuidora, com e sem tributos. No caso do gráfico 4, mais uma vez, a gente observa aí que os tributos, 29%, e o custo total da distribuidora, que é o custo que a distribuidora tem para fazer toda a operação, manutenção e conservação, de 17,4%, o custo da energia, 32%, o custo da transmissão, 7,5, e os encargos setoriais, 13,5%. Quanto aos componentes financeiros a ser recuperado no próximo período tarifário, destaque previsão do risco hidrológico, que contribuiu para um efeito médio de 3,44, e a CVA relativa aos encargos setoriais, que corresponde a um efeito negativo de 3,73. Quanto à receita proveniente da aplicação de adicionais de bandeira amarela e vermelha e dos repassos das contas de bandeira, no período contribuído para que a tarifa da RGE não sofresse um aumento adicional médio de 1,09%. E a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros detalhados um a um. E destaque-se a baixa avaliação da tarifa B1 para o caso da evolução desde junho de 2007 até esse presente reajuste, que, na verdade, nós vamos ficar bastante abaixo ainda do IGPM do IPCA, com valor de R$ 433,86 na tarifa B1, em média. E quanto à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela CCE e a RGE nas competências de junho de 2017 a mais de 2018 será de R$ 31.448.690,22, que já inclui a diferença entre os valores previstos e realizados em junho de 2016 e mais de 2017. E é importante destacar que, no despacho de 1906, determinou o aditamento do contrato de suprimento de energia realizado entre DMEI e RGE, para contemplar a redução dos montanhos de energia contratado correspondente à geração de usina Passo do Ajuricaba, no período de 1º de janeiro de 2013 a 29 de fevereiro de 2016. E o despacho determinou o refaturamento no que se refere ao período do suprimento de energia da RGE para DMEI, D, em função do aditivo contratual, resultando em R$ 2.104.644,21, valor de junho de 2017, devido pelo DMEI e a RGE. Além disso, o DMEI e D deverá efetuar o pagamento de R$ 1.644.490,78, a RGE referente à penalidade de ultrapassagem sobre a contratação do suprimento no ano de 2015. E esses dois componentes somados deverão ser restituídos pelo DMEI e D, a RGE em 12 parciales mensais de R$ 312.427,92, a partir de junho de 2017, sujeito à atualização monetária pelo IGP-M. Então, diante do exposto e do que consta o processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifar anual das tarifas da RGE a vigorar a partir de 19 de junho de 2017, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5%, sendo 3,81 para os consumidores em alta tensão e 5,77 para os consumidores em baixa tensão. Além de fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, das tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da RGE estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão considerado como DITS, DITS exclusivo, também aprovar o valor de previsão do encargo do serviço de sistema e do de energia de reserva. Homologar o valor mensal da conta de desenvolvimento energético CDS repassado pela CCE a RGE de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e, por fim, determinar que o DMEI de restituir a RGE os valores referentes ao refaturamento decorrendo do despacho de 1916 ao pagamento da penalidade de ultrapassagem sobre a contratação do suprimento no ano de 2015, que resultaram em 12 parcelas mensais de 312.427,92, a partir de junho de 2017, sujeito à atualização monetária pelo IGP-M, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da RGE, Rio Grande de Energia S.A., a vigorar a partir de 19 de junho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5%, sendo 3,81% para os consumidores conectados em alta tensão e 5,77% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da RGE, estabelecer o valor da receita anual referente às DITs de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e energia de reserva, homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE a RGE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e determinar que o DMEI D restitua à RGE os valores referentes aos refaturamentos decorrente do despacho 1906 de 2016 e ao pagamento da penalidade de ultrapassagem sobre a contratação no suprimento do ano de 2015 que resultaram em 12 parcelas mensais de 312.427,92 reais o pagamento desse deve ocorrer a partir de junho de 2017 sujeitas a atualização monetária com base na variação do GPM do GPM